Fica aí meu povo sexy, tudo bem com vocês, sempre começando mais um vídeo aqui do canal Calculo Então gente, eu nem ia gravar agora sabe, só que tava ali morrendo de sono, tava assistindo o filme Acho que eu vou dormir Quando eu deitei na cama o sono passou É sempre assim, eu tô assistindo alguma coisa Acho que eu vou dormir Quando eu deito o sono passa É automático Só me dá sono em momentos que não é pra dormir Eu não entendo isso Normalmente quando eu vou deitear pra dormir, não vem sono Aí eu deito, fico esperando o sono vir Conto carneirinho, bode, ovelha e nada de sono Não vem nenhum pingo de sono Mas quando eu tô numa reunião, quando eu estou assistindo alguma palestra Ou quando eu vou pra igreja ver o pastor pregando Me vem um sono tão grande Parece que eu sou feito pra dormir nos cantos que não pode dormir Só me vem sono em cantos que não posso dormir E pode ter certeza, viu, que é o melhor sono que vem Só porque você não pode dormir Aí você me pergunta Mas tá loucudo, você não tem sono normalmente? Você não dorme? Sim, eu tenho sono, sim Normalmente eu tenho sono Só que é de manhã Eu não tenho sono à noite O meu sono só é pela parte da manhã Eu acho que eu vou morar no Japão porque se eu tenho sono de manhã, lá é noite Então eu vou conseguir dormir de noite A lógica que eu encontrei foi essa Pra me conseguir dormir de noite Aqui é o teito Eu espero o sono vindo, vem É uma luta pra mim dormir Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado aí Comente aqui embaixo, qual é a sua relação com o sono? Você tem uma relação boa com o sono? Você consegue dormir bem? Me dê umas dicas Deixa seu like aí embaixo no vídeo, gente Que é muito importante Se você for também no canal, inscreve-se aí Pra não perder os próximos vídeos Se inscreve no canal Me segue no meu Instagram, gente Que é taloucudo Me segue lá, tem muito vídeo legal e bacana Lá no Instagram, me segue lá pra acompanhar meus stories Minha vida e meus... Minhas loucuras, pessoalmente E compartilha o... E compartilha o vídeo do Facebook de vocês com seus amigos, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo Boa